E hoje eu vou conversar com ela, a Cintia Campos, que eu vi, gente, olha como eu tô vendo. Eu vi ela assim, bebezinha, tá? E hoje é uma grande mulher empreendedora, diretora criativa e estrategista de marca. Sendo aí, gente, destaque da Imagem. Acho que eu fiz a pronúncia, falei certo, né? Do jeito que quiser. Do jeito que quiser. É um estúdio de brand e design operado 100% por mulheres e diretora da startup Senior Hackers. Que Senior Hackers é uma iniciativa de letramento digital para o público 60 a mais. E ela já foi vencedora da corrida das startups organizada pelo Sebrae. E é aluna da Embaixada dos Estados Unidos pelo programa ILAI, Jovens Líderes das Américas, pra quem não sabe. Vou dar meu boa tarde pra ela, já dei um abraço aqui porque ela é filha da minha maravilhosa amiga Cintia Lages, que eu adoro. Que é tão competente quanto, né? Vou dar mais um cheiro. Seja bem-vinda ao Pode Entrar e também do querido Amadeu Campos, uma pessoa incrível. Mas vamos falar aqui pra quem tá em casa. Eu expliquei um pouco, pincelei, mas como foi que surgiu a ideia de criar o Senior Hackers? Então, na realidade, a minha mãe cofundou o projeto junto comigo. A gente tava, assim, numa mesa de jantar e a gente tava conversando principalmente sobre a história do meu avô. O meu avô que foi um homem incrível, lúcido, assim... De conhecer e é verdade. Maravilhoso, assim, quem conheceu ele sabe como ele era. Então, até os últimos momentos da vida dele, ele... Um extremamente culto, inteligente, mas a gente percebeu como ele tinha dificuldade pra utilizar o celular. Como ele tinha sempre que pedir pra outras pessoas pra utilizar. E aquilo era um empecilho pra vida dele, colocava ele suscetível a muitas situações. Então, a partir da história dele, a gente pensou, bom, se essa é uma necessidade dele, que é um homem extremamente inteligente e que tem acesso a muitas informações, imagina como é que tá o resto da população. E pra você ter uma ideia, nos últimos 12 anos aqui no Piauí, a gente teve um crescimento de quase 40% da população, 60% mais a população sênior. Então, é uma parcela da população que a gente precisa, enquanto sociedade, procurar alternativas pra incluí-las dentro da sociedade que a gente tá construindo. É, não é à toa que a gente vive isso até dentro de casa, né? Eu sempre ajudo muito minha mãe, sou muito parcerona mesmo. E aí, acaba que encontro, sim, as dificuldades no dia a dia. Ela me... Mônica, pelo amor de Deus, meu celular parou. E, às vezes, não tem nada no celular. Foi só uma coisinha ali que ela mesma desativou a função, botou até no modo avião e não sabe tirar. E aí, a gente explica, ensina tudo direitinho. E, às vezes, ela até reclama e diz assim, Olha, se fosse por outras pessoas, tava me ensinando de novo tudo com calma e paciência. Mas a gente ensina com calma e paciência. Mas eu fiquei tipo, mãe, eu não disse que é assim, assim, assada, tananã e tal. E aí, fica realmente essa dificuldade, né? Mas uma ótima iniciativa. Eu tinha que vir partido também da Cíntia, porque a Cíntia eu tenho uma admiração. Aprendi muito na vida, em diversos aspectos com ela, no início da minha carreira, como jornalista, como estagiária. E também é uma pessoa muito criativa, que eu tenho sempre essa admiração por ela, por ela ter essa criatividade. Pensar em coisas que, às vezes, a gente pensa assim, não, isso não vai dar certo. E realmente vai e dá, né? Eu lembro de você também, há muitos anos atrás, já bem novinha. Você é super jovem, mas bem novinha. Eu lembro que a Cíntia mostrava suas peças, você começou a empreender. Não é a Cíntiazinha que produz, é a Cíntiazinha que tá vendendo. Eu digo, como assim, Cíntia? Então, eu já te pergunto, como foi que você começou a empreender, né? É, então, de fato, teve isso. Então, a Mônica, ela me conhece. Já fui sua cliente. Já foi minha cliente. E eu lembro que foi o meu primeiro investidor, que foi o meu pai. Ele me levou na Zemp e aí pagou. Eu deixei eu comprar algumas coisinhas, assim. Ele me deu um orçamento, um budget. Aí eu comprei, comecei a fazer e comecei a vender. Eu nem lembro pra que eu queria. Provavelmente era pra comprar cartão de papel de carta. Tinha uma lojinha no shopping que eu amava. Aí eu comecei a vender. Então, eu tive essa experiência. Depois, mais à frente da minha vida, eu tive um outro negóciozinho, assim. Quando eu tinha uns 20, entre 17 e 18 anos, eu tive um outro negócio. Que, inclusive, também teve um certo sucesso na época. Mas aí eu acabei entrando muito no mundo da tecnologia, que foi minha primeira área. E empreender com tecnologia é uma curva de aprendizado mais complicada. Eu trabalhava com programação, com aplicativos, com tudo. Mas, no meio dessa carreira, eu decidi migrar pra área de comunicação e design, que é o que eu faço hoje. E o que aconteceu comigo, Mônica, inclusive, que foi muito importante nesse último intercâmbio que eu fiz, de desenvolver e entender isso, que eu decidi empreender naquele momento, porque eu via que o mercado não tratava adequadamente as pessoas que queriam entrar nessa área. Naquela época, hoje em dia, a gente fala mais sobre great place to work, sobre práticas boas de trabalho, ali no mercado publicitário. Naquela época, ninguém falava sobre isso. Então, eu criei a empresa por causa disso, porque eu queria um espaço seguro, pra que as pessoas pudessem criar, especialmente mulheres. E foi só por isso que eu comecei a empresa. Então, porque eu queria ter um lugar pra trabalhar que fosse bacana, porque os relatos que eu ouvia de colegas não eram bons. Então, tá, eu vou fazer a minha empresa. Aí eu fiz. E tá aí, sucesso. E o que significa pra você participar da feira Web Summit? Bom, participar do Web Summit desse ano foi um grande marco na minha vida, porque a primeira vez que eu participei do Web Summit, que foi em 2018, 2019, na verdade, eu fui pra feira Web Summit 2019, porque eles têm ingressos pra mulheres na tecnologia. Na época, eu tava na tecnologia, consegui esses ingressos. Foi em Lisboa. Então, eu fui pra esse evento, na época eu tava mudando de carreira. Aí eu fiquei até assim, meu Deus, pra que que eu tô aqui, né? Se agora eu tô indo pra outra área. Mas eu descobri que o Web Summit era muito maior que qualquer coisa. Então, isso foi em Lisboa. Aí, nesse ano, depois de criar o Senior Hackers e de ter a ajuda de muitas pessoas ali que falaram que esse projeto, ele era maior do que o que a gente tava pensando que ele seria, que ele poderia ser maior, que ele poderia ser mais grandioso. Aí eu comecei a botar quente, digamos assim, no Senior Hackers. E logo após, eu tava nos Estados Unidos, participei do programa Y-Li, logo depois eu viria, voltaria. E aí eu poderia ir, aí eu pensei, pô, eu posso ir de São Paulo pro Rio. Aí eu falei, você é a doida, eu vou me inscrever aqui, vai que eles me escolhem. Aí eu me inscrevi, aí passei por um processo seletivo e eles me mandaram a oferta. E lá, o Senior Hackers, um fato interessante, a gente não só tava no espaço alfa de startups, mas a gente tá dentro da curadoria de startups de impacto, que são startups de impacto social. Essas imagens que a gente tá vendo, esses são alguns dos momentos, né, que a gente pode conferir. No seu Instagram também tá disponível, né, pra galera conferir, ver todos os detalhes. Assim, momentos que marcam realmente, porque só a gente tá lá já é um sucesso, né. Olha aí que tudo, gente. Sente a emoção aí nas imagens. E quem são as pessoas que inspiram você na área de empreender, né, e na área da tecnologia, que você pode destacar e também sempre tá se renovando, né? Bom, eu vou, não vou falar de pai e mãe, porque eu já falei muito deles aqui. E tá na cara, né? Nossa, com certeza. É uma mistura dos dois, eu vou utilizar, é a melhor mistura que saiu, viu? Eu acho que assim, pessoas que me inspiram muito hoje, a minha equipe, eu já falei isso algumas vezes, que o que a única coisa que me fez não desistir durante esse caminho, eu já vou fazer cinco anos de empresa, e o que me fez não desistir, dizer assim, eu vou largar tudo e vou pegar um emprego em tal lugar, vou pegar toda essa experiência, esse portfólio, vou procurar um emprego. Foram as pessoas, porque me motivam muito ver o crescimento delas, e eu queria também aproveitar esse espaço pra poder falar também da minha sócia, que hoje em dia é a Joana, a gente acabou... Essa que tá no vídeo agora ali, que passou com você, né? Isso, ela começou como estagiária, e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, aí esse ano eu chamei ela, vamos ser sócia, vamos fazer isso junto, vamos tomar decisão junto? E ela topou, então isso é uma coisa que me inspirou muito também, ver o crescimento dela, ver a pessoa que ela se tornou e ela vestir. E a dedicação, né? Essa roupa de empreendedora, eu acho isso muito incrível. Mas acima de tudo, também a todos os brasileiros com quem eu tive a oportunidade de fazer, é o programa Wine Lie. Depois, se a gente tiver o vídeo, vou mandar isso pra eles, meus inevitáveis. Sim, vamos sim. São pessoas maravilhosas que me mostraram que existe empreendedorismo social no Brasil, existem oportunidades pra quem quer fazer empreendedorismo social, e não é caridade, e não é, ah, eu vou fazer isso aqui, eu vou morrer de fome. Não é assim, essas pessoas me ensinaram. É. A gente tem algumas dúvidas dos nossos telespectadores, que a gente vai conferir a partir de agora, aí pra nossa querida Cíntia, vamos ver. A primeira participação. Jura que eu enxergo, né, Gaete? Agora sim. Oi, lindas, história inspiradora da Cíntia. Gostaria de saber se ela sentiu um desafio maior por ser mulher na área de tecnologia. A Tereza Guedes, do Monte Castelo. Sem dúvida, Tereza. Só senti, inclusive. Só senti. Inclusive, a dificuldade de ser mulher na tecnologia foi o que me levou a sair da tecnologia quando eu trabalhava na área. Foi um dos fatores. Claro, tiveram outros fatores, mas sem dúvida eu atribuo isso, e foi o que inclusive me fez reticente, no ano passado, quando a gente começou o Senhor Hackers, de transformar numa solução mais tecnológica, começar a explorar mais alternativas e começar a ser uma startup. Aí eu superei esse medo, porque eu fui pra outra pessoa que eu admiro muito, que é a Dulce Batista, que falou assim, não, minha filha, vamos transformar isso aqui num negócio maior. Aí eu falei, então tá, eu vou ter que superar meu ranço de tecnologia. Agora eu já tô totalmente nesse mundo, já tão criando solução com inteligência artificial. Então, eu já aceitei. Então, eu aceitei as dificuldades. E sim, vivi bastante. Que tudo. E olha, a gente vê o brilho no olhar, né, quando a gente sabe que a pessoa faz o que gosta realmente, né. E pode passar isso pras pessoas em casa, como a gente tem agora a Miriam, do bairro Saci, que eu ia até perguntar isso, mas foi boa. Foi bom que ela já perguntou. Boa tarde, Mônica. Gostaria de saber qual é a dica que a Cintia dá pras meninas que querem atuar na área da tecnologia. Beijos pra você também, Miriam. Primeira dica mais importante de tudo é se, como é que, eu tava tentando lembrar de uma palavra, mas se aglomere. Sim. É isso. Se aglomere com outras pessoas que estão nessa área. Faça seu networking. Antes de você começar, crie seu LinkedIn. Existem outras ferramentas hoje, mas vá procurando desenvolver esses laços. Porque outras mulheres que já pavimentaram esse caminho estão sempre dispostas a ajudar. Eu tô sempre disposta a ajudar. Então, quem procurar meu domênio LinkedIn, que vier conversar, que quiser se conectar, vão abrir as inscrições do programa UaiLai. Eu quero mentorar pessoas pra entrar também, pra trazer piauíenses pra essas oportunidades. Então, procure outras mulheres, sabe, que já passaram por isso, que entendem. Porque é muito complicado a gente passar pelas situações, eu passei muito por isso, de ir, acabar confidenciando ali com outros homens que não entendiam, que às vezes usam isso contra você em diversas situações. Sim. Então, eu diria pra, comece, antes mesmo de pensar em conhecimento técnico, construa seu capital social, falando com outras pessoas e desenvolvendo seu networking. Sem interesse. Por que você cresce quando você tá com outras pessoas? Verdade. E a Branca Zimmermann, do bairro de Fátima, pergunta a Cintia poder falar sobre uma temática tão presente no nosso dia a dia. Ela quer saber como é pra você, né, falar de uma temática tão presente no nosso dia a dia. E diz que tá ligadinha no programa. Obrigada. A gente vê, né, Branca, que a alegria dela é em falar, em poder, só em você ter essa empatia e essa possibilidade. E se, eu posso até, não tô respondendo por você, mas quando a gente sente que a pessoa tem essa vontade de ensinar ao próximo e de elevar o nome dele, ver o crescimento do próximo, isso já é de grande valia, né? Sim. E pra mim, especificamente falando de Senior Hackers, uma coisa é muito gratificante no sentido de que o que me fez também tocar o projeto até agora e continuar acreditando e tal, mesmo com todas as dificuldades, é o retorno das pessoas. Toda vez, juro, não teve uma vez até agora, no Brasil, nos Estados Unidos, em Teresina, no Rio de Janeiro, todo mundo pra quem eu falei do Senior Hackers, a primeira reação é meu Deus, adorei. Tipo, meu Deus, eu preciso disso. Meu Deus, minha mãe precisa. É o que tava faltando. É o que tava faltando. Eu preciso disso aqui, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, é muito gratificante ver, porque essa mesma coisa que você sente em mim quando eu falo, eu sinto nas pessoas quando eu conto. E isso é uma coisa que, tipo, abre muito minha mente. Eu vejo as pessoas, assim, que ficam maravilhadíssimas com o programa. Então, no Web Summit foi incrível. A gente teve um retorno muito positivo, muito, muito, muito feedback. Eu já recebi muitos e-mails de pessoas querendo fechar a parceria. Já tive reunião com investidores após o Web Summit Rio. E isso é por isso, porque é uma temática muito importante e é um vácuo que precisa ser preenchido dentro do empreendedorismo. Você vê no Panorama, eu tive contato com uma pessoa que é especialista em startups para o público sênior. Sim. E aí, quando ele me encontrou lá, ele falou que ele tava procurando o David Michelangelo dele. A única startup em todos os três dias de evento que expôs que tinha uma tecnologia voltada especificamente para o público sênior. A única. Olha aí. Era o Sênior Rapids. Que massa. E a gente quer agradecer a sua participação, já convidando as pessoas que se interessam até para ter essa mentoria sua e entender mais sobre o assunto, além das suas redes sociais, né? Então, vocês vão botar, porque meu Instagram é complexo. Meu Instagram é complexo. A gente vai deixar o salvo. Mas tá no vídeo também, né? Olha aí, ó. Tá ali. Isso. É gente, a gente é uma longa história. Se você quiser também saber por que o meu arroba do Instagram é gente, você pode me perguntar também que eu conto. E quem também procurar lá no LinkedIn, Cintia, C-I-N-T-H-I-A, Lages Campos. Hoje mesmo eu postei uma história falando que quem conhecia empreendedores nas idades de 25 a 35 anos, que quiser auxílio para embarcar nesses programas, que foi aqui do Piauí, eu quero ajudar, especialmente mulheres empreendedoras. Então fale lá. Não tô vendendo. É de graça mesmo. Que ótimo. Quero agradecer mais uma vez, te parabenizar pelo seu trabalho, sucesso hoje e sempre, né? Com Deus no comando de tudo. E só pra fechar, você tá com residência fixa em Teresina? Como é que tá fazendo a ponte aérea? É, então, por enquanto sim, eu tô aqui. As pessoas que me perguntam, eu digo, acho que foi até você, me perguntou, você tá em Teresina? Bom, abril e maio eu estou em Teresina. De junho pra frente eu não sei. Tem muitas outras coisas aí acontecendo, outras oportunidades aparecendo, eu vou pegando à medida que elas aparecerem. Com certeza, tá aí. Então obrigada, sucesso mais uma vez e volte sempre trazendo novidades, nem que seja depois de abril, de maio, de junho, pra gente aqui e pros nossos telespectadores do Pode Entrar.